Fala pessoal, tudo certo? Eu... Nossa, o Edkin tá virado, né, Xi? Sem dormir. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o perdido Gabriel. E eu sou a Shirley. Você é perdida também. Estamos aqui no aeroporto da Itália. Nós estamos em Roma, gente. Django, 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 Django. Que lindo, para. Finalmente eu posso... Tá todo mundo olhando. Mas é a Itália. A gente tá muito perdido porque a gente não sabe falar. A gente sabe falar. Não, a gente fala errado. A gente não sabe falar nem inglês, nem italiano. E muito menos português direito. Acho que é por aqui mesmo. Acho que é aqui, ó. E também a gente precisa pegar um táxi. Isso, e essa vai ser a parte difícil, pegar um táxi aqui mesmo, né? Vai, vai, moleque. Táxi, tem escrito táxi, Xi? Oi, Itália! Não, presta atenção. Não, ali é 30, pra cá. Aqui, ó, oficial táxi. Oficial táxi. Oficial é bom, né? Tem uma fila aqui, ó. Eita, a gente precisa pegar o táxi. Tá tudo bem, a gente? Não, você pisou no meu pé e tirou minha meia. Olha, a Xi, ele arrumando a meia na Itália. Que linda! A gente precisa pegar o táxi pra ir até o nosso hotel. E a gente vai fazer vários passeios aqui na Itália. E a Xi tá tentando arrumar o tênis ainda. Antes de fazer qualquer passeio, a gente precisa chegar no nosso hotel. Sim, sim. E eu preciso pegar o nome do hotel pra falar pro taxista. Como que a gente vai falar pro taxista onde a gente quer isso e a gente não sabe falar? A gente mostra pra ele. Aqui, ir, ir aqui. Sim. É esse hotel, Xi? É. Hotel, você sabe falar isso? Eu sei, é o hotel. Eu faço assim, ó. Hotel San Martín. Hotel San Martín. Não, sem endereço, ok. É, não tem. Não tem, não tem. Ok, obrigado. Você sabe. Obrigado. Eu não encontro. Qual a tarifa? Quanto? No centro é 50 euros. Ok. Conseguimos, pessoal. Chegamos no hotel, né? Vamos falar em espanhol, né, Xi? Não, não tem como, não é verdade. Melhor o espanhol. Passamos pra mais uma etapa, pessoal. Já sabemos o nosso quarto. Aqui no sétimo andar, ó. E é o quarto, qual que é o quarto, Xi? É 769B. 709B. Aqui, pra cá, pra cá. Por que 709B? Não sei. Tem o A, 709A? Não, não. Fiquei preocupada. Menina. Porque não tem nada aqui, né? Se a porta abrir, a gente entra. 709 aqui, Xi. Moura, aqui é o A. É o A? É. Sério? Sério. Qual a B aqui? É o B. Aqui não tem nada. 709 é um... Um é, gente. Deve ser do outro lado então, Xi. Será? Ah, eu acho que sim. A, B. Faz sentido. A gente tem que pegar o elevador do outro lado, velho. Ah, será? Eu acho que sim. Meu Deus. Para de filmar, Gabi. Eu vou achar que é o lugar. Mas o que é que... Socorro. Vem, 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 vem. B. Como falar tonta em italiano? É importante eu aprender esse daí. Gente, eu tô com sono. Olha, eu tô com sono. Chega aqui que eu vou passar vergonha pra perguntar pra moça. Ai, mãe, eu tô com sono. Por que que eu vou passar vergonha sozinho? Como eu vou perguntar onde é ficção? O B. Ela fala em espanhol, vai lá. E eu, mas eu não falo. Fala sim. Mamma mia! O quarto B é o mesmo elevador? Sim. Ah, ok. Eu achei que eu encontrei o A. Não, não. É sempre o mesmo elevador. Tá, ok. Obrigado. É o mesmo elevador? Sim. Ó, meu Deus. Não, como você é burro. Olha, como a filha é tonta, velho. Ela vem aqui, viu, certeza vai voar. Eu não sou tonta e você não viu. Mas eu não vim até o final. Ai, gente. Tava que já tava certo. Tava certo. A gente desceu tudo. Olha, olha, olha. Esse é um quarto italiano. Olha, quarto italiano. Gente, olha a cama italiana. Olha, a mesa italiana. Sim. Olha, uma TV italiana. Gente, o meu curtido é italiana. Uma vista italiana. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que dá pra ver aqui. Mamma mia! Olha, que maravilha. Que vista maravilhosa, hein? A gente vai ficar um dia só aqui, Gabi. Sabia? Amanhã a gente já vai embora pra outro lugar. Não, é Itália ainda. É tudo Itália, mas... Mas a gente vai andando pela Itália. A gente vai pra muitos lugares, gente. Muitos lugares. Olha o banheiro italiano. Cadê a luz? Aê! Agora sim, o banheiro italiano. E a gente pisa em terras italianas pela primeira vez. Olha que lugar legal, Gabi. Cheio de prédios, cheio de coisas assim. Parece o quê? São Paulo. O centro de São Paulo. Mas não é, é Itália. Itália! Tá doitando, né? Deixa eu cantar. Tudo é que me deixaram cantar? E você não sabe que na Itália todo mundo fala alto? Bom... A Shirley quer entrar no mercado. Por quê? Não sei. Ah, eu troqueci ali, gente. Fazer o caio. Eu quero ver, ué. Olha aqui, Gabi. Que bonitinho. Olha, uma porta ali. Parece aquela Starfield da Breve de Nove. Parece. Que legal, né, velho? Muito, muito legal. Você pode explicar pra gente o que se passa com essa construção? Esse é um teatro que deu origem ao Coliseu. 44 antes de Cristo. Caramba, mano. Muito legal, velho. Eu acho que foi isso. Ele tá falando espanhol. Eu não entendi. Não confio nessas informações. Quem tá falando aqui, ó, é o guia. Aquele lá é o guia, ó. Ele é o guia. E aí ele vai falando e a gente vai ouvindo aqui, ó. Mas ele tá falando espanhol. Só que a gente não fala nem espanhol, nem italiano, nem inglês. E malemar a gente fala o português, né? Então, complica um pouco. Italiano. Espana. Gente, olha que coisa linda. A Shirley também, mas não era dela que tava falando, não. Agora a gente tá aqui na fonte das tartarugas. Esse é o nome, né? Não sei, fonte das tartarugas. Das tartarugas ou da tartaruga? Gente, todas as informações que a gente tá dando aqui, elas não são precisas. E segundo a minha informação, nada precisa. As tartarugas mesmo, ó, tem uma tartaruga aqui. Não, tem outra ali. Ah, tem outra ali. Ah, tá, tá. Elas foram colocadas só 70 anos depois. Depois da fonte. E aí a fonte se chama a fonte das tartarugas. Olha que interessante, né? Interessante. É preciso essa informação? Com certeza não. Não, 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 não. Tão legal quanto a fonte da tartaruga, também temos bolas. As pelotas. Desse lado, aparecem melhor as tartarugas. E essa aqui é Shirley, tirando foto dos turistas. Galera, olha esses negócios. Que da hora, mano. Bom, bonito. Eu não sei se aí pra vocês passa a mesma beleza, né? Não passa, Xê. Em vídeo é diferente. Aqui, pessoalmente, é outra coisa. É muito legal. Então, o legal quanto isso daqui é isso, ó. Um gato italiano. Um gato italiano. Tá bonitinho. Olha, tem mais. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Minha ratão. Olha, Shirley encantadora de gatos. Vai levar uma mordida do gato italiano, ó. Olha. Olha, Shirley. A Shirley conseguiu. Ih, arranhou. Mordeu a Shirley. Não mordeu? Tem vários gatos, ó. Bom de gato. Ó, tem mais ali. Você mostrou aqueles ali? É, e deve ser muito legal pra eles. Porque dá pra eles ficarem pulando nos negócios. Olha lá. Que legal. Olha, ó. Muito obstáculo, velho. Muito obstáculo. Oi, é? Gabi, o nosso grupo tá lá no clínico. Aonde? Ali, menino. Ó, gente, volta aqui, moço. Mais uma coisa muito linda. Incrível. E a Shirley tá logo aqui. O moço tocando, a Shirley filmando. E eu filmando, a Shirley filmando. Quase atropelou a Shirley, essa moça. Galera, essa aqui é a Fontana de Trevia. É isso? Trevia, acho que é isso. E aqui a galera joga as moedas na fonte, ó. Tem um monte de moedas, se liga. Gente, cada coisinha dessa é uma moeda. Parece peixinho. Que da hora. Posso pegar uma moeda e jogar de volta? Claro que não. Tá tão curtinho, ó. Cavalo, parece que tem mão, ó. É porque a outra estátua tá vindo assim, ó, no cavalo. Que outra estátua? Ali, do lado, menino. Vem aqui ver. Ah, tem outro, outra pessoa. Sorveteinho, né, Shirley? Gratia. Gratia. Eu deveria não só falar nem obrigada. Eu falei graxa. É, graça. É, graça. Olha essa escadaria aqui. É a primeira vez na vida que a Shirley me fala, vamos subir essas escadas? É, porque... Ela nunca falou essa frase pra mim, nessa ordem. Porque eu tô achando bonito, mas já cansei, já. Aí eu tô... Não, agora que a gente começou, Shirley, temos que ir até o final disso aqui. Meu Deus, coisa que eu caio pra trás. Ela não tá acostumada a subir escadas. Gabriel decidiu subir, e disse que vai subir até lá. Meu Deus, já perdi. Ah, tá ali. Django, django, django-rangore, 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 tô com um pouco de vergonha. Eu não sei o que ele tá falando, gente, porque eu não tô ouvindo, mas olha lá. Lá, 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 uri, curi, 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 curi. Deve ser um monte de bombeira. Obrigado. Eu vou cantar essa música em cada parte. Não, não vai não, Gabi. Eu vou em cada lugar que a gente passar, em cada cidade. Não. Vou cantar, django-rangore. Não vai. E é claro que vamos terminar o dia de hoje com uma pizza. Hum, pizza de morcadela. É a nossa primeira pizza aqui na Itália, hein? Uhum. Bonita. Vamos comer bastante pizza pra ver em quais lugares a gente gosta mais, né, Shelly? Vamos. E lasanha também, né? Não, lasanha não gosto muito. E peperone, né? Não sabe assim. E peperone. Sim. É aqui que estamos hoje. Hoje nós estamos em Assis. Assis. Olha, gente, parece cena de filme, né? Gente, olha isso. Django-django-django-rongore. Muito mais essa música, gente. Calma, tá só no começo. Temos muitos lugares pra cantar ainda. Perdi a Shirley na Itália. Cadê a Shirley? Gabi, achei a casa do Gepetto. Eu não sabia que ele morava aqui na Itália, mas ó, a casa do Gepetto. Ele mora aqui? Mora. Olha que bonitinho, olha aqui. Que fofo. Descendo aqui fica o Gepetto. Ele fica ali, ó. Olha esses doces, galera. Qual será que é o gosto, hein? Olha lá. Oi, gente. O Gabriel achou isso daqui totalmente filmístico. Daí ele quer fazer uma cena como se ele fosse, sei lá, Tom Cruise. Vem aqui, vem aqui. Olha aqui, ó. Fica o meu subindo aqui. Vou fazer uma super cena. Aí você vai me acompanhando até chegar lá em cima. Eu desço também? Não, você vai subindo. Quando eu chegar aí você vai subindo. Tá. Correndo atrás de você. Correndo, é, mas de frente, entendeu? Nossa, gente, vai ficar um filmão, hein? Se preparem. Tam, 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 tam. Não é uma copia de frente? Não, você é corre de costas. Ah, você tá maluco, né? Vai, vai, corre de costas. Eu vou cair. Pera, você tá muito rápido. Corre, senhor, corre. Corre. Senona, hein? Nossa, isso é incrível, né? A cena é maravilhosa. Parabéns. Gente, filme de Hollywood que eu tava fazendo aqui. Galera, olha o tamanho disso daqui. Batistero. E a gente vai subir essa escadona aqui agora, ó, e ir até ali, ali em cima. É, vamos, né? Não vamos? Vamos. Rapidinho a gente sobe ali. Não é rápido não, gente. Olha isso aqui. Aquilo aqui é muito lindo. É o domo. A Shirley tá tirando muitas fotos aqui pros outros, né? A Shirley tira foto pros outros. No vídeo, não. Talvez não pareça tão lindo, mas assim, pessoalmente, gente, é muito lindo. Tem um monte de escultura gigantesco. Olha ali, ó. É? Tá vendo? É cheio de... Detalhes. Cheio de detalhes. Pra onde você olha. Ó. Uma parada para comer um sorvete. Mas eu terminei. Já? Uhum. A Shirley sempre come antes de mim, né, mãe? É que você demora muito. Não, é porque você acha que é uma competição. E não é uma competição. Olha, olha, olha. Você tá fazendo, ó. Não tá mastigando direito, gente. Nosso terceiro dia aqui na Itália e a gente tá em Florença. E a gente encontrou o Javali da Sorte. Olha ele. Dizem que se passar a mão aqui, ó. Oi? Não, é vídeo. Estamos gravando no YouTube. Obrigado. Dizem que se passar a mão aqui, ó, você fica com muita sorte. Então eu vou passar as duas. E olha, ele até mudou de cor já. Gente, de tanto que a galera passa a mão aqui, ó. Ficou já de outra cor. E é de bronze inteiro. Ele é tipo o Pumba. É o Pumba. Do Rei Leão. É verdade. E aí tem gente que coloca uma moeda aqui na boca dele. E aí se a moeda cair aqui dentro, significa que a pessoa vai voltar pra Itália. Isso. Você não passou a mão. Hã? Passa a mão nele. Ah, oi. Tá bom. Bonitinho. É muito bonito. De bronze. Aqui, Florença, é da hora, né, gente? Porque tem muita loja aqui pra comprar coisa. Você não tá entendendo? Você percebeu que a gente se perdeu da nossa equipe. Tá lá na frente. Ah, que a gente tá ali, ó, com a galera, tem o guia. E a gente tá ouvindo tudo que ela tá contando aqui. A Shirley tá muito animada, porque tem muitas lojas, muita coisa pra comprar. E eu já tô um pouco o quê? Preocupado. Eu tenho que levar muita lembrancinha. Mas, claro, as lembrancinhas são pra mim, né? Socorro. A Shirley entrou numa loja. Ela fica tão concentrada que ela nem percebe o que está acontecendo em volta. Socorro. Nova loja. Cavalos italianos. Beijo, Shirley. Cavalos italianos. Como será que eles relincham? Pera, Gabi. Eu preciso... Ih! A Shirley tá perdida. Eu quero ir andando. Como que faz, gente? É só caminhar uma perna na frente da outra. Mas como que eu vou achar que é um negócio aqui, ó? Figa-me. Não, Gabi. Você não sabe onde você tá, Gabriel? Claro que sim, claro que não. A gente se encontrou... Pra comer. Pra quê? Pra comer. Estamos aqui comendo. Macarrão. Macarrone. Macarrone. Pasta. 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 Nada de macarrone. Pasta. Mas ainda não experimentamos uma culinária verdadeiramente italiana. Tipo assim... Por enquanto está mediano. É, mas nós vamos procurar esse lugar, né, Gabi? Vamos atrás desse lugar. Talvez na janta. Na janta. Vamos tentar encontrar um lugar que seja bem gostoso. Talvez a gente se perca também, né? Aquela Itália. Ah, vamos conseguir. Provavelmente. Mas... Mas aí, tudo bem. Enquanto isso, eu fico com o meu macarrão. Isso. Ah, Gabriel, amor. Eu tenho um pé na roupa? Lili, a calça é clara. Meu Deus. Eu acho que dá tudo bem. Agora, nós estamos aqui numa loja de doces na Itália, em Florença. Que é muito diferente. Então, a gente vai pegar coisas diferentes, né, Gabi? Sim, só doces diferentes. Olha quantos doces tem aqui, pessoal. Tudo isso aqui é um doce, ó. Só que tem uns muito, muito diferentes. Muito diferente. Por exemplo, esse daqui, ó. Diz que é salgado, Gabi. Como assim, doce e salgado? Eu vou pegar pouco, tá, Gabi? Porque se for ruim, né? Pega só um pouco. Vou, tipo, pegar um pra cada. E parece que esse é picante também. Não, esse não é. Eu acho que é um pouco. Será? Olha esse aqui. Olha esse aqui, gente. Olha o detalhe, viu? Tipo, moeda, assim, ó. Que bonito, velho. Uma moeda pra cada. Você quer uma moeda de quê? Eu quero uma moeda de... 50 centavos e pra você de dois. Que é o que você vale. Aí. Vou jogar aqui. Me falaram que esse daqui é picante. Será? Tanto que ele é em formato de pimenta, tá vendo? É verdade. Ele tem formato, é verdade. Então vamos ver o quanto ele é picante. Um pra cada. Perfeito. O que mais, Gabi? De diferente. Olha, de diferente, xerilinho. Eu achei esse daqui bem diferente. Olha que fofo. Nossa, ele não é diferente. Ele é bonitinho. Ele é caro, só sei. Gente, 450 euros que transformando em real dá 500 reais. Não, não é diferente. Não, não é diferente. Vem, esse é diferente. Vou pegar um só desse. Nossa, esse é muito grande. Ele é duro. Isso vai ser caríssimo, gato. Xerilinho. Meu Deus. A gente vai falir aqui só comprando esses doces. É, tudo parece que... Eu nem gosto de doces. Será que é a mesma pegada do outro? Ih, meu Deus. Começou a tocar música agora. Vai pegar direito autoral. Ô, Jesus. Vamos tomar um strike do YouTube. Olha esse aqui. Isso aqui é interessante, hein? Interessante. Vou pegar dois também. Ele chama Brutti e Bleone. Pegou? Aham. Olha esse, Xi. Bonito também. Bonito. Vamos pegar. Uma florzinha. Dois. E eu gostei desse aqui também, Gabi. Olha. Um moranguinho? É. Deve ser sabor morango, Xi. Mas é bonitinho, ó. Um pra cada também. Certo? Certo. Olha, esse parece giz. Meu, é verdade. Vamos pegar um giz. Eu sempre quis comer giz. Um moranguinhozinho, Gabi. Eu tenho um barulho aqui. Mas esse giz pode comer, né, Xi? Acho que pode. Aqui, ó. Pronto. Xi, esse aqui também parece giz, ó. Parece giz colorido. Deve ser a mesma coisa, Gabi. Eu acho que esses são... E esse azul? Tem azul é diferente. Mas eu acho que deve ser igual a quem já come, Xi. Mas gosto de quê? Gosto de... Gosto de azul. Tem que comer. Blueberry. Não sei. Não, vamos pegar dois. Pronto. Acho que é isso de diferente. E a gente vai levar e experimentar. Agora tem que pagar. Essa é a parte mais complicada. 6,94, que é convertido, fica a 610 reais. Aqui estamos nós dentro do quarto. Agora nós vamos provar os doces que a gente comprou. Eu quero começar por esse daqui, Gabi. Essas moedas. As moedinhas. A sua é de 2 centavos. E a minha é de 50. Ok. Vamos experimentar então, Xi? Vai. Nossa, o meu de anis. E é salgado, parece? Não gostei não. Ou será que uma misturou com outra? Ah, eu gostei. Não gostei não. Eu gosto de anis. Eu acho que misturou com outra. É, então a outra salgada jogou sal em todas as balas doces? Pra acabar com isso, então a gente já vai pra salgada. A salgada é essa daqui, ó. Nossa, eu amei essa outra. Credo. Então pega pra você. É gosto de anis mesmo. Pega tudo. Vai. Vamos ver? Salgada. Não é salgada. Ou é? Não gostei. Nossa. Ah, vai piorando. Hum, hum. Ai, não gostei. Ai, tá vendo? Nossa, Xi, por que você teve essa ideia? Nossa, muito mais essa. Ela é meio salgada mesmo. Nossa, velho, muito ruim. Gosto de café. Café com sal? Eu não consegui identificar. Gosto de café com sal, gente. Café com sal. Gente ruim. Ai, vou comprar uma menos ruim. Vamos ver. Olha que uma gostosa, Xi. Vamos ver essas daqui, Gabi. Ó. Eu nem lembro que a gente já pegou esse. Eu peguei esse daqui. Esse aqui é qual? Não sei, vamos ver. É duro? Ah, que brimolente. Ah, não consigo merda, não. Coisa de pás de dente? Coisa de pás de dente. Ah, tem coisa de pás de dente. Gente, que esbala ruim. Tá brincando, não. Tá brincando, não. As mais diferentes que a gente pegou, mas são horríveis. Vamos ver essa daqui agora, Gabi. As apimentadas. Pimenta, é. Vamos ver se... Parece balafine. Antes de tudo. É, já é mais gostosinha. Porque parece aquelas bolinhas do ursinho. É, parece. Meio gelatinosa. Mas pimenta mesmo... Não. Não tá tendo. Não. Essa aqui é mais gostosinha. Essa é boa. Essa tá aprovada. Mas não tá ardida. Então não tá tão aprovada. Ai, caiu no chão. Chegou fora, né? Que pena, caiu. Agora, esta daqui. Nossa. Eu peguei só uma dessa daqui. Essa aqui foi o que deixou caro. Porque ela é pesada, gente. Ela é pesada. Bem pesada e dura, assim, ó. Eu achei que fosse mole, sabe? Igual aqueles marshmallow. Mas vamos ver. Um pouco de gosto de enxofre. Não é ruim. E é grande, gente. Como vou comer tudo isso agora? Ah, depois fica mais gostosinho. Eu não tô gostando, não. Fica com gostinho de balafine. Não, balafine mais gostoso. Assim, não é a pior disso aqui. Não é a pior, é. Doce e enjoativo, né? E é enorme. Dá pra comer com umas sete pessoas. Mais um morango. Só que dessa vez, olha que bonitinho, fofo. Fofo, mas vamos ver se é gostoso, né? Igual que é fofo. Tem textura de fine também. Nossa. Ela é mais cítrico. Gosto de peixe. Gosto de peixe. Gosto de peixe, o quê? Ah, é azedo. Agora, eu não sei se as outras barras anteriores estragou. Não, não é. O gosto desse. É ruim mesmo. Mas não acabou, gente. Pra nossa tristeza. Talvez, pra alegria de vocês, tem o giz também. Ah, é. Esse aqui, ó. Lembra? Gostinho de giz, gente. É igualzinho. Talvez seja. Será que se você for giz e a gente tá comendo? É. Tem gosto de anis também, né? Parece que é salgado, né? Também. Parece um pouco aqueles biscoitos de cachorro. É diferente. É diferente. Mas é um diferente pro ruim. Também tem gosto de anis, mas só que salgado. Agora... É o último? Nossa! Não acaba mais. Desse eu acabei pegando três, sem querer, gente. Ai, Xiii, presta atenção. Por que você tá fazendo isso? Vamos ver do que gosto que tem. Por que você pegou essa aqui? Eu falei pra não pegar essa, Xiii. Ah, igual as outras. Não. Azeda. Ué. Carinha dela. Meu Deus, eu não gosto de coisa azeda. Meu Deus, calma, Xiii. Ai, não gostei. Tó. Pô, come tudo. Que? Tó, o quê? Isso babou na bala inteira? Não, é essa aqui que eu babei. Ah, que susto. Essa daqui é a que sobrou. Não, essa aqui é gostosinha. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. A última. Ai, que bom. Nunca fiquei tão feliz por ser o último doce. Olha esse daqui, gente. Lembra desse, pessoal. Ó, ele tá todo enroladinho. Olha aqui. Dá pra desenrolar, ó. Vamos ver. Não vai desenrolar, não. Nossa. Isso aqui é porcaria. Nossa, acho que eu tô comendo fio. Igualzinho fio, gente. Fio desencapar, sabe aquele fio? Ó, e tem até textura, que dá pra... Como chama? Esse fio preto que passa nos parafusos. Eita, véi. Caiu. A gente tá aqui, ó. Eu coloquei a mochila. É, olha o que o Gabriel fez. Ué, tem que ir, né? Tem que se virar. Ih, não vai dar. Sabe aquela fita preta lá? Ó, até ele desenrola igual, ó. Ele tem a mesma textura. A diferença é que o fio preto é mais gostoso. Esse aqui tem gujaniz também. Não tem, gujaniz. Esse é ruim. Tá aprovado não, hein, pessoal. Nossa. A gente não curtiu esses doces, não. Tchau. E aí